A paixão percorre por todo o meu sangue Ou se minhas veias incendem a minha alma Acelera todas as funções do meu corpo Você partiu e me deixou haver navios Claro que chorei quando entrei no mar Bem me queima, me queima, me queima, me queima Será que essa história sempre acaba assim?